Olá, meu nome é Afonso Salgado, eu sou diretor da Escola de Terapia Manual e Postural de Londrina. Venho através desta apresentar a todos os alunos, os profissionais, um método inovador, um método muito eficaz, de fácil aplicação, que é chamado de equilíbrio neuromuscular. O equilíbrio neuromuscular foi concebido e foi criado por um fisioterapeuta francês, chamado François Soulier. Ele seguiu, durante muitos anos, cursos intensos com médicos quiropatas do método Activator Methods, que é um dos métodos mais bem pagos e mais seguros da quiropraxia americana. Depois, então, de aperfeiçoar estas técnicas, passando pelas provas junto aos americanos, tendo o seu título internacional nos Estados Unidos, ele verificou e adaptou este método aos estudos de posturologia e aos estudos também da osteopatia, verificando, então, que pontos que eram ministrados não somente pelos americanos, mas também pelos estudos franceses de postura, se tornavam mais eficazes, de fácil aplicação e praticamente sem contraindicação. Ele idealizou este aparelho, este é o equilibrador neuromuscular, onde normalmente ele possui três molas, um dinamômetro controlando estas molas, e este disparador, este equilibrador, gera um impulso entre 200 a 500 gramas, somente sobre pontos pré-determinados e estudados no corpo humano, onde nós vamos clicar desde o calcanhar, desde o pé do paciente, que vai estar em decúbito ventral em primeiro lugar, até a sua articulação temporomandibular e crânio, passando, então, por diversos pontos, onde nós vamos testar diferenças de comprimento de membros inferiores. E, neste caso, depois terminamos esta primeira etapa na posição de pé, procurando, então, integrar todos os reflexos devido a estudos de posturologia franceses com cliques sobre pontos específicos estudados, então, pela Escola Francesa de Posturologia. Depois, nós temos, então, o segundo módulo, onde nós vamos, em módulos avançados, clicar em cada articulação, mediante a queixa e o sintoma do paciente. Então, o que nós verificamos é que este método é fácil de aplicar, em um final de semana, em três dias inteiros, nós vamos poder ensinar, nós temos a autorização, mediante contrato com a França, com exclusividade, para ministrarmos este tipo de curso no Brasil e na América Latina, bem como já o fazemos em Portugal e em outros países de língua portuguesa, e colocamos à disposição de todos vocês. Então, aproveitem, porque é um método inovador, que tem revolucionado as dores crônicas e agudas, que envolve o sistema músculo e esquelético. Legenda Adriana Zanotto